Entendido. Após o Juventude. Atenção. Após o Juventude. Minha Júlia de Estátil. Música é o melhor remédio Música é isso aí O que é isso aí? Contato para logo o inimigo O bracão são muito Fácil demais Visor tático ativado E aí e tudo bem? Eu vou dar cadê os soldados agora o meu tá matando não soldado foi inimigo cadê o objetivo objetivo foda-se forte filha da porra, toma atriz, que é booooa pô tem alguém no nosso filme que ta muito na frente mano o reinhardt tava lá na frente mano que é louco pô de massacres, matei muito essa rodada matei 14 achei 10, matei 14 também uma lâmina filha, equilibra a alma 5, 4, 3, 2, 1 é, tira ta um pouquinho antes né, mas tô fazendo envegar de louço mote rei hart mano mote rei hart mano chua porra caralho, tudo rei hart mano caralho emprega o chinelo caralho gracias que burro impreta o chinelo pássaro emprega o chinelo nosso que burro santos emprega o chinelo emprega o chinelo emprega o chinelo E o outro? Se fode, mané! Não, 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 não! Calma, 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 calma! O bicho é grande, mas não é dois não, mano. Ele te mata, ele tranquilo. Olha agora, olha agora, olha agora. Mas tá tudo de drink rat, quer ver? Matei. Ó, agora tem até zinhata, mano. Tô usando tudo agora. Só de respira. Se fode, Tracer! Ai, mano! Olha lá, velho! Ah, que absurdo, velho. Que absurdo, mano. Na boa que o cara me matou, velho. Que fode, Tracer de novo! Nossa, morri como, cara? Morri como? Mano, tá foda, hein? Lúcio, Lúcio, apareça! Lúcio, apareça! Porra, mas... Deixe-me ir mais rápido! Vamo! Ai, velho! Da puta, mano! Segura, 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 segura! Pronto, batei quatro, nego! Vamo! 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 Captur, Ed! Woo! 24, barra 1! Cachem! Cachem! Tenta, бывает! 4! Obrigado.